Eu pensava que eu era minimalista, até ir ao retiro de meditação Vipassana e ficar em silêncio durante 10 dias. Agora tudo faz mais sentido para mim e eu vou te explicar por que o minimalismo tem tudo a ver com a Vipassana. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e meu objetivo aqui é te ajudar a viver uma vida exponencial. E o minimalismo é um assunto que eu falo muito aqui no canal, porque desde que eu me reinventei completamente quando eu era diretor da L'Oreal e eu passei a me tornar um nômade digital viajando pelo mundo com a minha companheira Thaisa apenas com uma mochila nas costas, uma malinha e basicamente tudo na minha vida se resumiu a isso daí todos os bens, roupas que eu tenho, eu consigo levar comigo. Tenho também um armário aqui no Brasil que eu deixo algumas outras coisas, mas eu reduzi absurdamente as coisas que eu tinha na minha vida. E o minimalismo é uma filosofia que prega esse conceito de menos é mais, de você realmente ter muita consciência para deixar entrar na sua vida aquilo que realmente importa, seja bens, relacionamentos, pessoas, projetos. Então você ter muita consciência para evitar o excesso e eliminar tudo aquilo que não faz sentido estar presente na sua vida. E eu achava que por ter todas as minhas coisas numa mochila, numa mala e num armarinho aqui no Brasil, eu era super minimalista. Mas na verdade eu aprendi a verdadeira questão do desapego lá no curso de meditação do Vipassana. Eu vou trazer para você aqui um pouquinho mais desse insight e como que eu aprendi a ser minimalista de verdade hoje em dia. E por que isso tudo é tão importante? Segundo os ensinamentos do Vipassana, há dois grandes causadores de toda a infelicidade e sofrimento do mundo. O primeiro é o apego e o segundo é a aversão. Ou seja, o apego aos prazeres e às boas sensações e a aversão, à dor, à repulsa das mais sensações. Mas como tudo na vida é impermanente, o que eles chamam de anitia, não faz sentido você se apegar, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque simplesmente essa coisa vai passar. E esse é o maior ensinamento que eu pude observar aí durante esses 10 dias de completa desconexão do mundo externo. Não podia ler, não podia escrever, não podia levar celular, não podia fazer exercício, não podia fazer nada. Apenas focar nas 12 horas diárias de meditação. E foi um momento aí que eu vivi como um monge budista de verdade, seguindo aí as leis do Dhamma, os oito caminhos de Buda. E realmente foi uma coisa muito disruptiva, muito fora de tudo que eu estava acostumado a fazer, onde eu pude vivenciar na pele todos esses princípios. E lá eu pude praticar essa sabedoria durante as 12 horas de meditação, desenvolver a minha capacidade de observação e não reação a todos esses estímulos, seja a dor, seja os prazeres. Por exemplo, quando eu sentia muita dor aqui nas pernas, no joelho, por ficar horas assim na mesma posição ou nas costas, eu ficava ali firme e forte porque eu sabia que essa dor ia passar, porque tudo na vida é impermanente. A mesma coisa com as sensações prazerosas na pele. Eu não tentava me apegar muito a essas sensações porque elas também eram passageiras. E sempre no final do dia tinha uma palestra em áudio lá do Goenca, que é o fundador desses centros de paz, são mais de 200 centros espalhados por 100 países no mundo, onde eu explicava vários desses conceitos que eu vivenciava na pele ao longo do dia, durante as meditações, durante todos esses exercícios de respiração, de observação, de não reação. Isso ajudava muito pra entender a prática que você exercitava. E assim ia pro dia seguinte, onde a gente acordava às 4 horas da manhã, começava a meditar 4 e meia e ia até 9 horas da noite com algumas pausas ali, e também os momentos de refeição. É engraçado que eu comecei a vivenciar um pouco desses conceitos no dia a dia, e com coisas bem simples. Por exemplo, durante o almoço, todo dia era um menu um pouquinho diferente. O básico se repetia, mas sempre tinha uma surpresinha. Então nesse dia, rolou pela primeira vez macarrão com queijo. Todo mundo ficou, uau, o macarrão com queijo estava delicioso. Era uma comida um pouco mais simples, mais vegetariana. Então eu fui lá, me esbaldei no macarrão. Foi uma delícia. E isso, eu acabei criando o desejo de desejar. E no dia seguinte, eu fui pensando, pô, tomara que tenha macarrão com queijo de novo, porque estava tão gostoso. Chegando lá, não havia queijo, não havia macarrão. Logo, o que aconteceu comigo? Eu me decepcionei e me frustrei. Por quê? Porque eu criei o desejo, criei o apego, aquela sensação boa que foi comer o macarrão com queijo, só que como tudo na vida é passageiro, ele não estava mais lá. E logo, eu me decepcionei. Agora, se eu não tivesse criado esse apego, simplesmente chegaria lá, viveria o presente, com a opção que fosse no menu, e não teria essa frustração que acabei tendo. Com esse aprendizado de realmente não desenvolver o apego em nenhuma situação, eu entendi de verdade o core, o essencial do minimalismo. Porque até então, eu estava fazendo uma série de hacks minimalistas que me ajudavam bastante, mas eram, de certa forma, superficiais. A partir do momento que eu entendi de forma profunda a questão do não apego, isso me ajudou absurdamente a lidar melhor com o conceito do minimalismo da minha vida. E o desapego real só vem quando você entende verdadeiramente que tudo é passageiro, então não faz sentido você se apegar a nada, porque tudo vai passar. Seja um objeto, seja um emprego, seja uma casa, seja um projeto, seja um relacionamento, uma experiência, não adianta. Tudo vai passar. Ou seja, Anit, Anit, Anit. E não quer dizer que você não tem que aproveitar aquele momento, pelo contrário, você precisa vivenciar o presente de forma mais intensa possível, sem economizar felicidade. Mas não crie expectativas de viver aquela sensação para sempre, porque ela vai passar. Então agora, quando eu quebro um óculos escuro, deixo meu drone cair no mar, ou perco o dinheiro, parênteses aqui, tudo isso aconteceu nos últimos meses, eu lido de uma maneira muito mais tranquila, porque eu sei que tudo é impermanente. Sucesso no trabalho, perrengues de grana, viagens pelo mundo, medo de errar, tudo isso irá passar. Então hoje fica muito mais fácil de lidar com esse desapego. E eu estou longe de virar Buda, de ser um ser iluminado, mas esse aprendizado me ajudou muito a me tornar ainda mais minimalista, viver uma vida simples, plena e mais feliz. Então é isso, espero que você tenha visto os paralelos entre o minimalismo e a Vipassana. Eu aconselho que você experimente ambos aí na sua vida, porque a Vipassana foi, de longe, uma das experiências mais transformadoras que eu pude vivenciar por esse simples conceito, porque esse conceito no nível onde você ouça, veja, leia, é uma coisa. Você depois passar para o nível intelectual, onde você contextualiza isso com a sua realidade, é outra. Mas só vai se tornar verdadeiramente uma sabedoria quando você começa a praticar. Por isso que os 10 dias lá foram fundamentais para eu praticar na pele, vivenciar de forma verdadeira esses conceitos. E o minimalismo hoje, para mim, ganhou outra forma, uma forma mais verdadeira, mais simples, mais voltada para a sua essência e menos superficial. Então, é um convite aqui que eu te faço, que eu acho que vale muito a pena você continuar estudando, mas o máximo que você conseguir praticar e implementar na sua vida, melhor. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera e se você curte mensagens como essa, me segue no Instagram, porque lá eu venho produzindo hacks diários nos stories sobre minimalismo, nomadismo, propósito de vida, reinvenção de carreira, tem muito assunto legal aí para te ajudar nessa jornada de transformação. E se você curte o vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito da vida exponencial para te ajudar a reinventar a sua carreira, reinventar o seu estilo de vida para você viver com muito mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima.